Dão, 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 dão Eu tava aqui no baile, escutando aquele som É o OBL, tá no toque, vai te arrastar pro Mandela Dão, 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 d O que eu dor de você toma aqui danha Toma aqui, toma aqui, toma aqui Trepa, trepa, pula, pula, que cana pica sem dó Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Eu tava aqui no baile escutando aquele som É o OB, ele tá no toque, vai te arrastar pro Mandela E aí Pocotó, Pocotó, Pocotó Tchau, tchau. Toma aqui, Toma aqui, Toma aqui Toma aqui, 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 Toma aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri